Fala sério, né? Quando você vai fazer pesquisa na internet aí de dicas de decoração, de imagens de inspiração, até mesmo numa revista, você vê um monte de imagem bonita, os ambientes tudo organizadinho, tudo show de bola, mas nós sabemos sim que existem elementos ali nessa decoração que vão deixar ela um pouco mais bagunçada e tudo mais, só que as fotos não mostram, né? Parece que a casa tá sempre toda arrumadinha, toda bonitinha. É, não pode ficar com vergonha não, tem que mostrar mesmo. Pois é, meu jovem, por isso que no vídeo de hoje vamos pra parte 4 daquele quadro aqui, ó, 5 decorações que não aparecem nas capas de revista, mas que nós sabemos que estão ali na nossa casa e a gente tem que arranjar um lugarzinho pra elas. Então vem comigo que nesse vídeo não vai ficar nada escondido não, vambora! Me diz aí, você já teve a experiência ou conhece alguém que teve a experiência de ter uma obra aí, que não sabe se vai ter o dinheiro todo pra acabar no final, uma obra que não consegue respeitar o cronograma e parece que nunca que vai acabar, ou então quando você tem uma mão de obra ali que às vezes só tá preocupado com o seu dinheiro e não te entregar um bom serviço. Se você quiser aprender aí como você vai acompanhar a sua obra do jeito certo pra não passar por esse estresse todo, o meu curso Arquitetando o Seu Sonho com certeza vai ajudar bastante aí nesse processo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, tá legal? Mas vamos lá, pessoal. Toda vez que as pessoas buscam dicas de decoração, né, seja aí na internet ou até mesmo um olhar numa revista, alguma coisa assim, elas sempre procuram lá, por exemplo, por uma cozinha planejada, um quarto, uma sala, uma hora de serviço. Raramente você vê nessas fotos, né, coisas que são meio bagunçadas. Geralmente os ambientes estão todos bonitinhos, arrumados e tudo mais. As pessoas estão preocupadas é o quê? Com a bancada da cozinha, com a marcenaria, com porcelanato, isso e aquilo. Mas tem várias outras coisas que são necessárias no nosso dia a dia que também estão ali e a gente tem que saber como é que coloca na nossa decoração. É, para com essa babája, não vai esconder nada de mim não, eu, hein? Exatamente, meu jovem. Não existe a casa perfeitinha, toda arrumadinha o tempo todo, não. E essas coisas fazem parte do nosso dia a dia e nós temos que achar um lugarzinho para elas na nossa decoração, sim. Então, antes de mais nada aqui, eu quero te pedir aquela ajuda de sempre. Deixa aquele like, aquele joinha aqui no vídeo, isso ajuda muito. Inclusive, faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostra para outras pessoas que vão ser ajudadas com essa informação também. E se você puder se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, eu te agradeço de coração, isso incentiva muito aqui o nosso trabalho. E você vai estar sempre atualizado e atualizado aí no universo da obra, na decoração e tudo que pode te ajudar no seu planejamento. Vamos então para o item número 1, que é o registro de gaveta. Esse aqui, pessoal, é aquele registro que geralmente fica um pouquinho mais alto ali no nosso banheiro em algum cantinho, sabe? Geralmente ele fica numa altura de 1,80m a 1,90m ali do seu chão. E ele serve, né, para você fechar a água daquele cômodo especificamente. Inclusive, eu recomendo muito que você tenha um registro de gaveta no seu banheiro. O que é muito comum em muitas casas, as pessoas terem um registro desse para a casa toda, tá? Por exemplo, você vai fazer uma manutenção no seu banheiro. Você fecha lá o registro e acabou a água da casa toda. Aí você quer usar a cozinha, você não pode. Você quer utilizar uma lavanderia, você não pode. Isso não é legal. É interessante você ter esse registro para cada cômodo, né, para se você precisar fazer essa manutenção, você não interromper, né, a água da casa inteira. Acontece, pessoal, que esse registro muitas vezes fica ali na cara do gol, que não é muito bonito no banheiro, né? Seja ali, por exemplo, acima do seu vaso, ou até mesmo no shaft. Mas é claro que ele pode ser escondido. O que é isso? Você acha que eu não vou te dar uma solução nesse vídeo? Acho bom mesmo, meu filho. O meu tempo é precioso, eu estou perdendo a hora da minha novela aí. Agiliza aí. Gente do céu, hoje ele está azedo. Deixa eu continuar aqui, ó. Como eu falei, ele pode ficar no shaft ou ali na parede acima do seu vaso sanitário. E ficar ali todo aparente assim não é muito legal, né? Tem gente até que passa um espelho ali por cima e coloca o registro em cima do espelho. Então o que a gente pode fazer para dar uma disfarçada nesse registro aí, pessoal? Você pode colocar algumas prateleiras entre ele ali, ó, acima do seu vaso sanitário. Pode colocar alguns elementos ali para esconder. Pode ser uma caixa organizadora, pode ser ali papel higiênico, ou umas toalhas que a gente pode colocar. Inclusive eu já até falei na parte 2 desse vídeo aqui, ó, como é que você pode guardar esse tipo de coisa. Seja ali o papel higiênico, toalha de banho, essas coisas todas. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição. Pode também colocar uma plantinha, ou até mesmo um quadro apoiado na parede ali, ó, escondendo. Obviamente que você só precisa ter ali uma facilidade para acessar o registro quando for necessário, tá? Uma outra opção é você colocar ali aquele armáriozinho acima ali da sua bancada, com 10, 12 centímetros. E você ter várias portinhas na frente que você pode colocar um espelho, inclusive. O seu registro pode ficar dentro de uma dessas portinhas, que ajuda bastante, tá? É fácil de ter acesso e tá escondido. E aí, gostou dessa dica? Ih, achei essa aí meio barra meio tijolo, hein? Rapaz, hoje você tá difícil de agradar, hein? Mas vamos lá então pro item número 2, que é como você vai guardar aí as malas de viagem na sua casa. Esses aí são itens meio grandes, e as pessoas às vezes deixam meio que entulhado nos cantos ali, principalmente se você mora num lugar pequeno ali, um apartamento, uma casa pequena. Então vamos lá, o que a gente pode fazer pra organizar as malas de viagem aí que a gente tem na nossa casa? Primeiro de tudo, se você tem alguns tamanhos diferentes, você pode colocar uma dentro da outra, né? Com isso você consegue poupar muito espaço, né? E deixa um pouco mais organizado. E elas podem ficar em vários lugares, tá? Ela pode ficar em cima do seu guarda-roupa ali, se você tem um espaço entre o guarda-roupa e o seu teto que seja compatível pra isso, ou você pode ter dentro do próprio guarda-roupa. Muitos deles tem o maleiro, que fica ali em cima, que tem uma distância mais ou menos de 50, 60 centímetros. Se você tiver um closet, você também pode ter esse mesmo espaço aí, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de todas as medidas mínimas pra você fazer um closet na sua casa. Mesmo que seja um closet pequeno. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo tá aqui em cima no card, tá aqui na descrição. Eu sei que fica um pouquinho alto, mas como não é um elemento que você vai usar o tempo todo, você pode sim pegar uma escadinha depois pra tirar essa mala lá de cima. Você também pode comprar algumas estantes dessas aramadas pra você colocar ali algumas dessas malas, ou até mesmo aqueles modelos menores, tipo mala de mão, que facilitam muito a sua vida. Se tiver algum espaço dentro do armário também, você também pode colocar. Você só precisa ter um espacinho sobrando ali dentro. Espacinho sobrando? Não trabalhando com você aqui não, meu filho. Você também pode colocar em algum depósito da sua casa, se tiver, né? Por exemplo, se você tem um armáriozinho embaixo da sua escada, ou até mesmo no acesso da sua casa ali, perto de uma garagem, também pode ser feito. Um corredor. Se você tem armários, roupeiros ali, pode ter um cantinho pra deixar as suas malas. Pode ser dentro de um armário, dentro de algum quarto reversível, ou de algum escritório, né? Que você tem um espaço ali que dá pra fazer isso. Malas de mão, que são menorezinhas, você pode até deixar expostas na sua decoração, dependendo de como for, das cores e do modelo que você tem. Como elas são menores, dá até pra você guardar dentro de um armário, de uma gaveta, em sacos, que permitam, né, que você tenha uma boa ventilação. Você também pode colocar ali dentro de algum baú, sabe? Aquele que você fica ali no pé da sua cama, ou até mesmo uma cama baú, se você tiver. Essas bagagens pequenininhas, às vezes dá até mesmo pra você trabalhar com algum cabideiro, algum gancho, alguma coisa na sua parede, tá? E é sempre interessante, tá, pessoal? Você manter a higienização certinha ali das suas malas e tudo mais. Até porque é um item que vai ficar parado durante um tempo ali. Então, se tiver alguma umidade, alguma coisa assim, pode acabar danificando. Também pode lubrificar um pouco os fechos ali, né, pra você ter a sua mala direitinha na hora que você for viajar. A viagem que eu faço é pra ir na pracinha do outro bairro, meu filho. Posso ficar gastando dinheiro não, tem que acabar essa obra aqui. Isso aí, meu jovem. Vai definindo suas prioridades, né, pra você conseguir realizar seu sonho aí. Tudo no seu tempo. Cuidado também se você tem um closet aberto, né, que você tem ali proximidade com o banheiro, porque vai ter muita umidade. Principalmente esses modelos de closet que você não tem porta, tá? Cuidado também se você tem um armário que não tem fundo e as suas bagagens, elas estão em contato ali direto com a sua parede. Pode ser uma parede que tenha ali contato com uma área externa ou até mesmo com outro cômodo que tenha alguma umidade. Isso pode passar ali pra suas malas. Uma dica é você fazer umas bolinhas ali com papel manteiga e você colocar dentro das suas malas, que isso aí ajuda também a absorver um pouco da umidade. Obviamente, vai trocando depois, né, quando você ver que precisa. Também é possível utilizar capa pra guardar essas malas. É uma ótima forma de você conservá-las por mais tempo. Ou até mesmo, pessoal, se você não tem o hábito de viajar muito, você pode alugar essas malas, né? Porque às vezes você não tem lugar realmente na sua casa. Melhor do que ficar tentando arranjar algum jeitinho assim ou você alugar uma bagagem dessa, que vai ser muito mais negócio pra você. E se tiver alguma mala dessa que é mais trabalhada, assim, mais bonita, você pode até mesmo deixar exposta na sua decoração. Pode ficar ali, por exemplo, do lado do seu sofá, pode ficar ali do lado da sua cama, que também fica bem interessante. Terceira decoração aqui que não aparece muito aí nas revistas, nas coisas bonitas na internet, é onde você vai colocar a sua escova de dente ali, por exemplo, no seu banheiro. Isso aí é fácil, rapaz. É só botar dentro da gavetinha. Que bonitinho. Mas está errado. Ai, que susto, Birosca. A gente tem que botar a escova no lugar certinho sim, pessoal. Senão você diminui o tempo de vida útil dela e pode até trazer um monte de problemas aí pra sua saúde bucal. Eu vou falar algumas coisas aqui do ponto de vista de organização, tá? Mas se tiver, por exemplo, algum planarqueiro, planarqueira que seja dentista e quiser contribuir aqui embaixo nos comentários com a gente, eu vou agradecer bastante. Mas vamos lá, ó, o banheiro, ele é um lugar sujo, pessoal. Toda vez que você dá uma descarga ali, por exemplo, se tiver com a tampa aberta, por exemplo, sobe um monte de bactérias ali pro banheiro todo, tá? Então, primeiro de tudo, sempre que você for dar descarga, né, abaixa a tampa ali pra você não ter esse tipo de problema. E tenta deixar as suas escovas sempre distantes do seu vaso sanitário, justamente por causa disso aí. Imagina só você dar a descarga ali e a sua escova tá ali do lado dando sopa. Que nojo. Então, se possível, deixe do outro lado da bancada ali, um pouco mais distante do seu vaso sanitário. Colocar as escovas, por exemplo, num armáriozinho, geralmente é uma opção legal, porque ele fica ali fechado, obviamente, e evita esse risco. Mas não é interessante você deixar a escova úmida em um local muito fechadinho ali, tá? Porque isso pode proliferar um monte de bactérias. Por isso que muitas vezes essas caixinhas e coisas assim que elas ficam todas lacradas não é tão interessante. Agora, se você vai colocar aquelas capinhas, alguma coisa assim, que pelo menos elas tenham aquele furinho, né, pra poder ter uma ventilação ali. O ideal mesmo é que as escovas fiquem ali nos copinhos, tá, gente? De preferência em pé e nunca deitadas. E também não deixe que uma cerda ali fique encostando na outra. Em alguns casos é até aconselhável que você coloque um copinho pra cada escova. Então assim que você terminar de utilizar, você pode bater ali na sua cuba um pouquinho pra ela poder ficar menos molhada. E nunca seca, por exemplo, com uma toalha ou alguma coisa assim, tá legal? E uma coisa que geralmente os especialistas eles recomendam e eu vou perguntar pros planarqueiros e planarqueiras dentistas aí podem falar pra gente, né, é que você faça uma soluçãozinha de gluconato de clorexidina. A mãe de quem, Ralf? Não é mãe de ninguém não, rapaz. É uma soluçãozinha que a gente faz ali que você vai borrifar, né, na sua escova quando você for guardá-la. Inclusive isso aí é até legal pra repelir insetos e tudo mais. E você vai deixando a sua escova sempre ali limpinha pra próxima escovação. Então não deixa nem ela deitada e nem as cerdas ali uma encostando na outra, tá legal? Quarto item aqui que não aparece nas capas de revista aí na decoração é o moldem da sua internet. Ô troço feio da minha sala ali, Ralf. Pois é, nós temos que saber onde que a gente coloca na nossa casa e até mesmo pra você melhorar a questão do Wi-Fi aí quando você estiver utilizando. Mas obviamente, dá pra gente disfarçar assim a presença do moldem ali na decoração. O ideal é que você coloque num lugar mais alto porque as ondas de rádio elas sempre vão ali pra frente e pra baixo. Então se você coloca numa estante, uma prateleira, alguma coisa assim, a tendência é que o sinal do Wi-Fi ele dê uma melhorada aí na sua casa e vai de uma forma mais uniforme. Cuidado também se não tem muitas barreiras, né? Se tem muitas paredes, muitas coisas assim porque isso vai atrapalhar o sinal do Wi-Fi. Por isso que ambientes integrados sem muitas paredes geralmente tem ali uma conexão até melhor, tá? Se possível também, evita deixá-lo muito próximo de outros eletrônicos assim porque não são todos mas alguns podem sim interferir ali no sinal do Wi-Fi. Mantenha sempre a antena desse aparelhinho aí virado pra cima porque isso melhora a questão do sinal, tá? E outras coisas também que atrapalham o sinal do Wi-Fi na sua casa é a presença de muitos espelhos e também de água. Se você tem um espelho d'água ou uma piscina ou alguma coisa assim também pode afetar. E também se você deixa ele muito próximo ali de uma janela de uma porta alguma coisa assim que possa pegar muito sol porque isso pode superaquecer ele o aparelho e vai sim diminuir a eficiência dele. Ah, por isso que a minha internet não tá prestando aqui em casa ô birosca só! Pois é pra você ver como é que tem várias coisas que influenciam o sinal do Wi-Fi na nossa casa, tá? Mas você pode sim ter algum ponto adicional ou repetidor de Wi-Fi que já ajudam bastante. Evita também de deixar esse aparelhinho, pessoal dentro de um móvel fechado por mais fininho que seja esse móvel isso vai atrapalhar o sinal do Wi-Fi aí pra casa toda. E evita também de botar muita coisa ali na frente dele como eu falei pra vocês, tá? Uma coisa que você pode fazer que é muito legal aí pra você dar uma disfarçada nesse aparelho na sua casa é você colocar aqueles livros caixas, sabe? Que ele é oco ali por dentro você pode encaixar o seu roteador lá dentro e deixar só as anteninhas pra cima pode colocar alguns objetos decorativos ali na frente e tal que super funcionam se você também tiver algum livro muito antigo na sua casa que a capa saiu ou alguma coisa assim que tá sobrando de alguma forma você também pode utilizar se tiver na parede também você pode colocar ali algum nicho alguma coisa assim pra dar uma disfarçada ou até na parte superior de uma prateleira ali como eu falei também tem caixa de Wi-Fi que é um outro elementozinho que já é vendido até pronto pra você dar uma disfarçada na sua casa é só tomar cuidado e também pros fios não ficarem aparecendo, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando como que você pode disfarçar fios na decoração se você quiser dar uma olhadinha esse vídeo tá aqui em cima no card tá aqui na descrição pra fechar o vídeo de hoje o quinto item aqui que não aparece muito nas capas de revista e nas decorações bonitas que você vê na internet e se vocês quiserem que eu continue com esse quadro aqui eu preciso do feedback de vocês, tá? Coloquem nos comentários que aí se muita gente estiver pedindo eu faço a parte 5 parte 6 quantas vocês quiserem aí tá legal? O quinto item pessoal é como que você pode por exemplo guardar as suas panelas na sua cozinha Ah Ralf isso aí todo mundo sabe é perto do armário Sim rapaz a gente vai usar o armário de cozinha mas nossa hoje você tá muito resmungão hein que que é isso rapaz tem gente nos comentários que não tá nem te aguentando mais que nem te ver pintado de ouro Ah não Ralf que que é isso rapaz o povo ninguém me respeita mais eu vou embora então ó editor tô indo embora tchau pra vocês também ah tchau Ih rapaz acho que ele foi embora mesmo mas vamos lá vamos continuar o vídeo aqui as panelas eu te aconselho que você coloque ali próximo do seu fogão pode ser um gavetão ali que fica mais abaixo ou até mesmo uma portinha que você vai utilizar de preferência você pode colocar aquela tampa ali ó invertida em cima da sua panela com isso você consegue empilhar mais modelos ali em cima inclusive você vai tá sempre com a panela com a tampa certa né porque se você guardar a tampa separada da panela além das panelas ficarem todas uma em cima da outra ali meio desorganizada depois tem que ficar caçando qual tampa de qual panela mas se você preferir também tem organizadores só de tampas que você pode colocar aí tem alguns aramados que até dá pra você colocar ali as frigideiras tudo direitinho ou até mesmo algumas travessas algumas são até ajustáveis que você pode ir controlando ali porque tem elementos que são maiores do que outros e aí se você tá organizando a sua cozinha por exemplo no gaveteiro você pode ter a primeira gaveta ali das coisas que você utiliza com mais frequência como por exemplo os talheres e tudo mais se tiver espaço ali você pode colocar aqueles talheres maiores de fazer comida se não tiver espaço você pode botar numa gaveta de baixo aí logo abaixo disso você pode ter uma gaveta por exemplo pra jogos americanos pra pano de prato e abaixo disso tudo pode ter um gavetão ali pra você colocar aqueles potes ou até mesmo essas panelas aí que a gente tá falando mas assim tem várias outras coisas que você tem que se preocupar na hora de organizar a sua cozinha e eu já fiz um vídeo muito completinho sobre armário de cozinha aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição mas agora eu quero saber de você você já tinha pensado onde colocar cada uma dessas coisas que eu citei aqui no vídeo de hoje ou você tem alguma solução melhor aí que eu não falei por favor divide aqui com a gente nos comentários porque sempre ajuda pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto e aqui fala pra mim você acha que o jovem gafanhoto deve voltar ou não deve? coloque aí embaixo nos comentários vai que muita gente não quer nem ver ele pintado de ouro ou se vai ter gente que quer que ele volte quem sabe eu não convenço ele a voltar e não se esqueça tá se você quer me ajuda aí pra aprender a como acompanhar a sua obra do jeito certo o link do meu curso tá aqui embaixo muito obrigado de coração pessoal você que assistiu o vídeo até o final não esquece de deixar aquele like isso ajuda muito o nosso trabalho e se você puder também se inscrever no canal eu te agradeço de coração também e lembre-se sempre valorize o seu sonho e contrate um arquiteto grande abraço e até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau